Oi amigos, está começando agora mais um Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber a banda que colocou o heavy metal no mapa da música popular brasileira. Com vocês, as víboras, os sanguilonentos, Viper. Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e nós temos o prazer de receber Estúdio Show Livre e e de receber